Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos responder uma dúvida de uma colega internauta que perguntou que quando for fazer o upload da imagem, ela não aparece aqui, fica sem a imagem, você não consegue reportar. Então a aula de hoje vai ser especificamente como ajustar o tamanho correto da imagem do tema do formulário Google pelo PowerPoint. Então vamos lá? Quando você abrir o PowerPoint, você precisa apagar essas imagens ou essa caixa e agora nós vamos remodelar essa área aqui para o tamanho que o Google Forms permite, que é 1.600 pixels por 400. Então onde que nós vamos mudar? Vamos vir aqui em Design, tamanho do slide, tamanho do slide personalizado e aqui na largura vamos digitar o seguinte, 1.600 px e na altura nós vamos colocar 400 px. Aperte o OK. Se aparecer essa mensagem, clique em Garantir o Ajuste e automaticamente ela já deixou na posição ou no tamanho ideal. Aqui você pode inserir imagens, criar algum texto ou se você já tem uma foto ou uma imagem, você consegue colocar ela para cá, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos vir aqui, inserir imagens, este dispositivo que é do computador, que é a imagem que você tem. E aqui eu já deixei uma pasta aberta, já com a imagem que eu havia trabalhado nela. Só que no ato de inserir, olha o tamanho que ela ficou aqui na área do slide. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar ela. Posso colocar ela em um canto e posso ir trabalhando aqui o tamanho, o comprimento. Feito isto, o que nós vamos fazer? Arquivo, salvar como, procurar e vou colocar em PNG. Se eu deixar em PowerPoint, ele não vai ler. PNG, vou digitar aqui, vou colocar tema ou um nome qualquer, apenas este slide. Então aqui, tamanho correto, eu fiz uma borda aqui para mostrar para vocês como que funciona lá no Google Forms. Então vamos lá, vamos fazer o upload da imagem. O upload da imagem, vocês sabem que é vir em personalizar tema. Já tem um vídeo que eu mostrei como que faz isso, estou deixando aqui em cima. Imagem, enviada. E aqui você clica em fazer upload, procurar. E aqui agora eu vou na pasta onde eu coloquei aquela imagem. Chamei ela de tema. Percebam que uma está em PowerPoint e a outra é o PNG. Então eu vou clicar aqui no PNG. Automaticamente o quadro já está do tamanho correto, que é o tamanho do tema aqui do Google Forms. Clique em concluído. E agora vocês podem perceber, só mudar a configuração aqui para ficar mais fácil a leitura, visualização. E aqui já está o tamanho correto, no tamanho ideal da imagem. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço e até breve. Deixo aqui meu forte abraço.